Parabéns pra você Nessa data, querida Foi eu! Muitas felicidades Muitos anos de vida O que ganha comemora são os 5 anos de muito sucesso Hoje em Rússios a festa acontece com as manas aviões Todos os freis, zoteirões e a viar com a bandura E assiste com a Zona TV, compere tudo Imagens exclusivas da nossa pisadinha É isso aí, a gente tá muito feliz em poder participar do aniversário de 5 anos aqui do Sítio Cangalha E pra gente é sempre um prazer estar aqui no Forrosa na TV E com você também fazendo a cobertura sempre dos melhores eventos Eu acho que esses 5 anos aí quem tá ganhando um presente é o povo É a gente que tá fazendo o show também E a gente fica muito feliz, quer agradecer a toda a moçada da organização do Cangalha É 5 anos aí de grandes eventos Com certeza virão muitos e muitos mais aí pra brilhantar todo o nosso Ceará Os anos aí que eu tô te falando outra vez Deve ter a ver o jeito pra ter ela de vez Veio o tempo mais, em seguida fui logo atrás Veio um abraço por trás, ela ficou bem doida Então voltei na mão por baixo da tua blusa E se baixinho hoje te quero inteira Ela te instituiu bem, tu fez que ela está cadindo Ela dispara, meu alô, para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaves O mês está maravilhoso, esse mês de agosto não é do desgosto, é um mês maravilhoso, olha, aniversário do aviões, festa do cangalho, aniversário do cangalho, aniversário da Tatiguel e o povo de Fortaleza e do pessoal que veio do Fortaleza, está todo mundo aqui, gente, impressionante, tem gente em todos os lugares, está muito bom. Chama o Paraíba na bateira! Soteirões e o forró tá estourando hoje em todo o Brasil, isso é uma alegria pra gente, faz parte que somos forrozeiros. É muito feliz, é gratificante realmente, só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, e a todos os parceiros, o Mossoró, o Forró Zona TV, o Raíl, todo mundo que ajuda a gente a levantar essa bandeira do forró, e realmente a gente tamo lá fazendo esse papel de fazer o melhor do forró do Ceará, realmente é muito feliz, gratificante, essa festa maravilhosa. A próxima é Mossoró agora, né? A próxima é Mossoró, Cangalha RN, e vem outras festas aí, e Forró Zona TV tá junto com a gente, parceria, galera do Paburrít, todo mundo lá de Mossoró, um abração, Fabinho, todo mundo, é junto, tamo junto, irmão. Cangalha, mais uma vez, tá de parabéns por esse evento, 5 anos de Cangalha e 10 de aviões, né? E aproveitando a oportunidade, quero convidar todos os dias 25, Soteirões, Playz e Bandit, no Arena Cart Show, 1 ano de Arena Cart Show, número de Norte, Ceará. Eu, Chico Cangalha, também tô ligadinho, do Forró Zona TV, junto com o meu amigo Raíl, isso é um prazer imenso, e tá aí, sucesso, Yuri Guerra tá de parabéns, toda a família Cangalha, a Três Entretenimento, e toda a galera do Vale do Jaguaríba. Deu o privilégio de ter vocês aqui com a gente, foi lançado o convite para o aniversário do Cangalha, aqui no sítio do Zé Almi, uma pessoa maravilhosa, o Ceará tá de braços abertos pra receber o Rio Grande do Norte, assim como o Rio Grande do Norte tá de braços abertos pra receber o Ceará. É outra cidade enorme, tá aqui mais um ano do Cangalha, só quero parabenizar essa festa linda que é, não tem nem explicação desse fogo, essa alegria. Parabéns, Cangalha, tá ótima a festa. Quero parabenizar o Cangalha pelos 5 anos, tá show. Cangalha tá de parabéns, linda a festa, lotação, muito bom mesmo. Sou de Belém, vim aqui curtir Cangalha a primeira vez, parabéns Cangalha, 5 anos, show. Parabenizar inicialmente nosso amigo Yuri Guerra, que tá fazendo uma festa maravilhosa, os aviões só terão junto, Zé Cantor e Alexandre, dispensa comentário, né? A festa tá ótima, maravilhosa. Cangalha, parabéns pelos 5 anos. E você vem de onde? Primeiro do Norte. Show! A festa está linda! Parabéns Cangalha, 5 anos, show! Vai, 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 piscina russa, russa! Vai, 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 Vou te pegar, vou te jogar a chama, vou te pegar, joga a linha nessa chama, Vou te pegar, te dar banho de língua, vou te pegar Vou te pegar, vou te jogar na cama, vou te pegar, joga lenha nessa chama Vou te pegar, te dar banho de língua, o nome dela é Solange Almeida Na vontade vai ficar do jeito que quer, todo homem diz ama é na vontade Você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar Xande, você vai ficar Você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar Vai um, você vai ficar na mão É na pegada da Soranja, essa foi de morte Aviões comemora sua turnê de show 10 anos e nós estamos em Russas, no Cangalha 5 anos Tem que ter aviões no forró, meu amigo Xande E aí garoa, saudade de você rapaz Bem rapaz, saudade de Moçarola, aquele pessoal maravilhoso Você veio até a gente, tem aqui em Russas, a festa que a gente já toca desde o começo A gente sempre está aqui fazendo esse aniversário do Cangalha e estamos aqui hoje mais uma vez Muito bem, aviões comemora seus 10 anos, a festa foi maravilhosa, muito bonita, reconhecida O seu trabalho cada vez mais sendo reconhecido pelo espectador, o povo, a classe empresarial, a mídia nacional que abraça a ideia Existe algo negativo nos 10 anos do aviões? Acho que nada, até o que eu ouvi errado no começo do show teve um problema com a iluminação Acho que só se viu para melhorar mais o evento Eu acho que quando uma coisa dá tão certo, eu acho que os pontos negativos, eu acho que vai se acabando com isso Os 10 anos do aviões teve algumas coisas no começo, lógico, alguma porta na cara, críticas Mas eu acho que hoje a gente já esqueceu tudo Tem tanta coisa boa acontecendo que a gente nem lembra o fim que houve de errado Quando você falou a questão da iluminação, já houve algum momento em que o som parou e que o povo Diante de tudo o povo começou a cantar e disse, bora Xande, desanima não Ontem foi assim, a gente teve que parar para poder ajeitar a iluminação O pessoal continuou cantando lá Eu fiquei no palco, só com a galera ali para a galera e ela começou a cantar Por isso é que eu só adorava ficar cantando lá Muito bem, olha, outro detalhe A banda completa seus 10 anos e não deixa de ser só uma banda E passa a ser um ponto de referência para todos os artistas E essa referência, como vocês têm o público em primeiro lugar Vocês fazem várias campanhas E a próxima agora, Dois Sangue Pelo Aviões Essa campanha que vocês fazem, é a ideia, vem do Xande, vem da assessoria Vem dos próprios patrocinadores, como é que acontece toda essa logística? Pois é, a gente já começou essa campanha lá em Fortaleza E vem junto da assessoria, olha a nossa agenda para saber se dá tempo para a gente fazer E a gente, quando sabe que é uma campanha legal como essa, a gente não mete esforço e vai fazer isso A gente estava em pleno ensaio com o DVD e a gente tirou duas horas da nossa manhã para poder ir lá Eu e a Solange ver como é e ver como está lá em Fortaleza, que é o Emos Acho que tem gente que está em casa que nem imagina o quanto sangue falta Eu fui lá nos bandos de sangue, praticamente não tem nada, cara E pode salvar uma vida, né Eu ia doar lá na hora, mas eu não pude o que eu fiz na tatuagem Eu não sabia disso também, aprendi Depois com uma tatuagem, você pode doar sangue depois de um ano Então a gente falou lá para a televisão que não é para doar Porque o Xande é só lá, não está lá, a gente tem que doar por doar mesmo Isso não custa nada, cara É sete minutos, eu estava lá olhando Você senta, sete minutos, não dói nada também Eu sou bem frosto para o negócio de agulha, mas o cara disse que não dói nada e é bem rapidinho Então a nossa assessoria fica procurando essas coisas De vez em quando a gente também faz gravação de CD com arrecadação de alimentos Para a gente doar lá na classe mais pobre de Fortaleza E por aí a gente vai fazendo para poder agradecer o que Deus faz pela gente Esses dez anos, você já imaginou quantas pessoas você já empregou de forma direta e indireta? Rapaz, não, eu sei quanto eu desempreguei já Não, porque é o seguinte, eu não falo somente de quem faz parte do complô do Aviões do Forró Mas imagina só, você já parou para imaginar quando você se aproxima do evento desse Do vendedor do espetinho, da cerveja, do estacionamento Seja lá, é um emprego indireto Que quer ou não, quando tem uma grande atração A quantidade de caos aumenta, a quantidade de consumo aumenta Isso é uma forma de promover também o trabalho Já parou para pensar nisso? Pois é, lá em Tibau, agora lá no Aviões Beach E o cara falou, rapaz, eu vim do Pernambuco Alugou um terreno lá e fez um estacionamento Para poder colocar os carros E foi, disse que graças a Deus o cara alugou tudo e ganhou o dinheiro dele A gente ficou muito feliz em saber que Ah, quando é aviões, lota mais Quando é aviões, dá mais gente, eu vendo mais Isso é muito bom para a gente, a gente fica feliz em saber que ajuda tanta gente Consegue alegrar quem está lá no palco Fazendo o que a gente goste e ainda ajuda um bocado de gente ainda Você já subiu no palco por obrigação? Não, no dia que eu vou... Digamos assim, em alguma situação sim Quando minha avó morreu, eu subi por obrigação Eu não queria subir E agora, há mais ou menos um mês atrás Eu perdi um grande amigo meu Que eu também, se fosse para escolher, eu também não teria subido no palco Porque a gente fica meio que... Era meu motorista, o cara estava comigo há seis anos Eu passava mais tempo com ele do que com minha esposa E ele foi embora de uma forma trágica, assassinaram ele Eu fiquei, subi por obrigação no palco Mas acho que os fãs não tem culpa, a gente tem que fazer o trabalho Obrigado aí O que você pode, só para encerrar, resumir Diante de todas essas perguntas que eu fiz Resumir os dez anos da banda aviões de forró Acho que sucesso, Raíl Muito trabalho Sem querer pisar em ninguém Todo ano aparece um para dizer Agora aviões caem, agora aviões caem, agora aviões caem E já está há dez anos aí E a gente está trabalhando para ele não cair A gente não quer ser mais do que ninguém, mas também não quer deixar cair a peteca E tem muita coisa acontecendo, esse ano foi muito bom para a gente A música na novela Deu um upgrade na banda muito grande Tem um prêmio Multishow agora Eu queria até pedir quem está em casa votar Entra lá no site do... E aí, como é que faz? Multishow.com.br Entra lá e vota A gente está concorrendo entre as cinco melhores bandas, grupos Isso é inusitado no forró Porque o Multishow é um canal totalmente pop E a gente vai estar lá dia 18 de setembro Lá no prêmio Multishow em São Paulo A gente vai estar lá na... É como se fosse um Oscar da música brasileira Eu estou muito feliz em estar... Já está lá Já ligaram para a gente A gente vai participar Porque os cinco que forem escolhidos Tem que estar lá Então, quem sabe Deus não ilumine a gente E a gente ganhe esse prêmio Agradeço sempre a Deus Porque o sucesso do Aviões É em cima de tudo Ele lá em cima está iluminando tudo Obrigado, Raíl Obrigado, obrigado do Mossoró Estamos aí no Mossoró Mix em novembro Nós também E o Raíl também Valeu, galera Boa Azul na TV Três anos de muito sucesso Aviões do Forró, dez anos Direto do Cangalha Cinco anos Faz o cinco aí para a galera Cinco anos Show Já tá na minha Camadinho Já tá na minha Jornadinho Já tá na minha Camadinho Jornadinho Ele agora é o painho de manhã O painho de manhã O painho de manhã De manhã De manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã De manhã De manhã Começou a durar 10 anos, Aviões do Forró, Solange Almeida. Depois de uma festa bonitona em Fortaleza, o Cangalho hoje comemora seus 5 anos. Junto com os 10 anos do Aviões do Forró, a maior banda de forró do Brasil, que arrasta multidões, a gente tem que estar presente também. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Forrozão na TV. Ô Raíssa, que prazer estar aqui com você, Forrozão na TV. Foi uma festa linda dos 10 anos. Fãs vindos do Brasil e de fora também. Foi uma maravilha, foi uma lindeza. E hoje nós estamos aqui, vimos essa casa nascer. A inauguração foi com a gente, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E agora comemorando o quinto ano. É uma história muito bonita do Yuri. É um menino maravilhoso, a família Guerra está de parabéns. A gente não poderia deixar de faltar essa festa tão linda, junto com as outras bandas, as nossas irmãs da A3 Entretenimento. Muito bem. Hoje, Solange, você como uma referência no forró, da tubalidade. Pra você, o que representa o Aviões do Forró? E a sua presença no aviões? Ah! É difícil de responder? Difícil. Ah, mas tem então. Eu acho que você sabe. Eu prefiro que as pessoas digam a minha vida. O que as pessoas dizem a Solange Almeida? Ah, eu acho que... Assim, eu posso dizer o que o Aviões representa pra mim. Assim, o Aviões é a minha vida, né? É um filho que eu vi nascer e que eu estou vendo crescer a cada dia. E o que o Aviões representa no cenário musical, acho que é uma grande inovação no mercado. Embora o Forró já tenha 62 anos, mas eu acho que o Aviões deu uma renovada nesse ritmo. Ele deu um upgrade, ele colocou um pouquinho de pimenta no molho. Então, assim, eu acho que o Aviões hoje é responsável por essa evolução no cenário musical. Hoje as pessoas conseguem encarar o Forró de outra forma. Não olham tão atravessado como olhavam anteriormente. Hoje grandes nomes da música gravam nossas músicas. Nos convidam pra shows e DVDs. Então, eu acho que é um momento muito importante que o Forró tá vivendo hoje. E a gente queria que tivessem mais bandas como Aviões do Forró. Nesse intuito, que as bandas pensam em passar do Aviões do Forró. Elas não pensam em nós juntos, nos unirmos e fazer o movimento crescer. E, infelizmente, ainda existem pessoas que pensam dessa forma. Hoje, o Aviões do Forró, o lado positivo e o lado negativo da banda. Sabe que tudo tem seus prós e suas contras. O lado positivo e o negativo do Aviões. E uma palavra, pode ser? Uma pra cada? Negativo, pra mim, não existe nenhum. Não. Positivo? Eu acho que eu respondi anteriormente. O lado positivo, que eu acho que o Aviões, ele deu uma transformada nisso. Das pessoas olharem o Forró de um modo diferente, de respeitar o Forró. Eu acho que o lado negativo talvez seja a inveja das pessoas, que queiram sempre passar por cima do Aviões. E não querer se unir a gente pra o movimento do Forró ser bem maior do que o que é. Muito bem. Olha, pra encerrar aqui, as músicas que a Solange leva em torno dos 10 anos, músicas que falam de amor, o sentimento da presente. A gente sabe que o amor ainda é e sempre será o grande ícone para as grandes canções. Mas esse amor, além de ser transmitido para o público, o espectador, tem o amor dentro de você. E não é à toa que esse amor agora vai se concretizar no próximo mês de casamento da área. Eu tô sabendo aí. Pois é, eu sou uma mulher intensa. Eu sou mulher de viver grandes paixões e não me limito. Eu não tenho limites em relação a isso. Eu me entrego. Se não deu certo, partiu pra outra. Se me arrepender só do que eu não fiz. Mas tudo que eu fiz foi válido. Então, assim, já tive muitas experiências, mas nenhuma que me levasse a fazer o que eu fiz, assim. De assumir uma coisa no papel de ir pra igreja e me casar. E viver aquilo tudo. Então, agora, dia 19 de setembro, eu já tô casada no civil. Saí os proclamas. Sou uma senhora casada. O tempo de piriguete já passou. Também pudera, né? Quase 38 anos. Estou fazendo 38 anos esse mês também. Parabéns. Aí, pronto. Aí, dia 19 de setembro, eu vou subir, ó, tá? Pela primeira vez. Tô aí, muito feliz. Tô com uma pessoa massa. Que me dá uma força tremenda. É uma pessoa que é do meio. Não é cearense, é baiano, assim como eu. Eu tô muito feliz. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Vai, vai. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone. Nem quis dar atenção. Corri a porta em minha cara, desligou o telefone. Você pediu pra eu te esquecer. Agora que eu não tô mais se querendo. Você vive pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo. Eu não vivo sem você. Sabe que isso, dois e um. Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder. Você sabe que eu te amo. Eu não vivo sem você. Sabe que isso, dois e um. Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Você vai ver. Vai. Também quero ver. Quando eu te procurei, mas você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero, quero, quero ver. Eu quero, quero, quero ver. Eu quero ver. Você correndo atrás de mim. Eu pra meu dedo. Você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Deixa eu te usar seroma e eu uso diamantes hoje. Meu amigo Sérgio, tá seroma. Um abração, meu amigo Vitor Botó, que é aniversário do hoje. Zé, Zé, Zé. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em mim, a cara desligou o telefone. Nem quis me dar atenção. Corri atrás, perdi mais uma chance. Você pediu pra eu te esquecer. Tô na grana, não vou mais se querer. Você vive menino. Agora, Gustavo, eu quero ver. Você sabe que eu te amo. Eu não vivo sem você. Sabe que isso foi ciúme. Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder. Você sabe que eu te amo. Eu não vivo sem você. Sabe que isso foi ciúme. E eu morro de medo, de te perder. Eu quero, eu quero, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Você correndo atrás de mim. Eu não procuro ver, mas você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero. Gil Roberto, futuro prefeito do Brasil do Norte. Eu não vivo sem você. Você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver. Você correndo atrás de mim. Uh, uh, uh. É a minha voz. Galera da Academia Iron, aqui em Russas. Eu quero ver. Eu quero ver.